Lé, Léa, Linda, Arravaxeli. Chegou o nosso dia. Chegou o dia de celebrar nosso amor, paixão, amizade e companheirismo. Tudo o que faz da gente esse lindo casal. Um dia sem você é um dia triste e difícil de enfrentar. Ainda bem que estaremos juntos para o resto da vida. Te amo, te amo, te amo. Muitos e muitos beijos do seu quase esposo, mas ainda noivo, Jonas. Muitos e muitos beijos do seu país. Se tudo puder ficar tão real, sempre. Se tudo puder ficar tão bom, sempre. Se tudo puder ficar tão bom, sempre. Se tudo puder ficar tão bom, sempre. O único que eu nunca vou perguntar de você. Mas eu prometo não parar quando eu digo quando. Meu amor Tenho certeza que seremos muito felizes E desejo que nosso casamento seja sempre repleto De companheirismo, respeito, paciência Compreensão, carinho E muito, mas muito amor Não vejo a hora de te encontrar na Rupá Te amo muito, muito, muito Um grande beijo de sua noiva e logo esposa Léa 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 Léa